E aí Passa o Zé, faz muito tempo Zé Aí ó, aí ó Não Eita Perdão, perdão, perdão Baixa o som aí, parceiro Baixa o som aí Bateu, nossa agora bateu Baixa o som aí, só Pra conversar aqui ó Pra baixar o som aí, só Vem cá, vem cá, vem cá Eu não consegui, desculpa, só Rapaz, tô doido Como dá o jeito desse cambaço aqui ó Como que ele tá ó Tô doido, tô doido, tô doido, tô bebo É excesso de chique, mano Isso aí não dá pra dar jeito não Aí só, deixa eu falar um negócio Pra você Vim de outro mundo ali, de outra cidade Olha só Pai, tá acontecendo comigo Tonhão, Tonhão Tonhão tá atrás, Tonhão tá atrás da égua dele Roubaram a égua do Tonhão na fazenda do Tonhão E Tonhão tá doido aí atrás do milhante Eles dominaram a minha fazenda lá, só Fizeram esculagem com a minha mulher Xingaram ela de tudo que é E ela é uma dona de casa bem favorecida só Então eu tô precisando aqui ó Da sua sinceridade ó É, não é porque nós tá bêbado que nós tá falando isso não É porque nós tá atrás das éguas do Tonhão Ah, quem tá bêbado é esse corno manso aí ó Que não sabe mais o que faz da vida aí ó Tem mais daí, só Tenho nem ideia de onde tá Porra, a sua Como que assim, do nada assim O cara fala que é com mesmo assim o vestimento do senhor Aí eu venho aqui conversar com o senhor Se ele não tá a mínima ideia É cara, se é você que tá com os treinos do Tonhão Você fala logo Vai fora Aqui eu quero que os prenderam, tem os meus Ah E os seus o que a sua? Você tem as suas éguas pretas Você tá competindo comigo no leilão ou sua? Eu não, não mais Cara, Tonhão só quer as éguas dele, cara Passa as éguas, devolva as éguas do Tonhão, cara Pelo amor de Deus Meu Deus, tá Então me ajuda a recuperar, cara Então me ajuda Quanto que custa cada égua mesmo? 150 mil cada égua 55 mil 155 mil cada égua A gente devolve o dinheiro do Tonhão Você fica com as éguas É foda Devolve o dinheiro do Tonhão que você fica com as éguas Eu não tenho dinheiro, mano Eu tô com 70 mil aqui que eu tenho que armar os valores Foi cada empresa, na verdade Cara, devolve as éguas do Tonhão, cara Pelo amor de Deus Devolve as éguas do Tonhão O Tonhão tá nervoso Deve ficar pra outro lugar as éguas dele, mano Caramba, Tonhão só quer as éguas, cara Eu peguei duas éguas preinhas, só É duas éguas preinhas Cada égua dá cinquenta Dá dois filhos, só Cada filho é cinquenta mil, só Eu acho que eu tô brincando aqui com você, cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais passar de olho em olho E todo mundo mentir pra mim, cara Se não tá com você pelo menos me ajuda Eu não entendi nem de onde tá, mano Imagina você perder duas éguas, cara É triste, cara Perder égua é triste É, tem que comprar mais duas Então, só Me ajuda aí Me dá alguma coisa pro Cobar Quem fez isso Então me dá alguma pista Você não tem nada pra ajudar o Tonhão não? Nenhuma faca aí pra ajudar o Tonhão em atrás É quem pegou as éguas dele? Tem nada, mano Eu não uso esses bagulho Pô, sim, cara Eu uso nada, mano Você é todo bem vestido aí Não tem nenhum cavinivete Tem nada, mano Ah, vambora, Tonhão Aqui ele não tem nada, não Vambora, Tonhão Porque na verdade Eu não gosto de usar a minha mão, entendeu? Eu pago, gente, pago da mão Ah, então paga nós Que que é essa? Eu, ultimamente Eu, ultimamente Eu não tenho ninguém pra pegar, não Falou Se você ver duas éguas passando aí Se avisa Se você ver duas éguas passando aí Se avisa Falou Vai ver Passa aí de novo Olha a égua E atropela eles Ele entrou no carro Ele entrou no carro Ele entrou no carro Não é nada, não é nada Ele entrou no carro E separar os outros e perguntar Um vai cair na brisa, viado Um vai entrosar Eu quase roubei aquela moto Daquele parceiro lá Que tava com nós lá Primeira vez Ah, deve tá fechada Não tava Difícil gerar aqui, viado Papo reto Vai, vai, vai Entra, viado Entra Tá com muito medo, velho Fala, rapazão Opa, meu parceiro Falaram que foi um cara Que tava com uma camisa azul Cabelo verde Óculos vermelho Uma calça igual a sua Falaram que foi um cara igual a você, cara Se você tá com as éguas do Tonhão Você devolve as éguas do Tonhão Quanto que custa cada égua do Tonhão? 150 mil cada égua Roubaram duas éguas do Tonhão Tá porra, menor Isso tudo que é da égua Deu-me livre Calma que agora eu vou falar a verdade, só Eu vim ali de outro mundo aqui, ó, só Encontrei esse doido aqui, ó Cê tá me ouvindo, só E aí E aí eu vou falar pra você aqui, ó O desse doido que falou que me ajudou Tá me ajudando porra nenhuma É, eu tô até lá, rapaz Já tô fumando meu cigarro de pau Já fumei mais de 20 cigarros aqui E eu não aguento mais ouvir a voz dele Então vou falar pra você Falaram pra gente Já tem duas pessoas já que falou pra gente Aqui é um lugar que traz Que traz coisas Eu não sei se ele tá entendendo égua Que essa porra desse carro aí Que ele falou que é carro de quatro rodas aí Nem sei que porra que é isso Ele tá falando que é égua Mas eu tenho duas égua-prinha Duas égua-prinha Cada égua-prinha vale 55 mil Filhote de égua-prinha Cada égua-prinha 55 mil Mas cada filhote que é 60 Você faz suas contas Você vai ver quanto que vai dar E eu quero minhas égua-prinha O que que você tem a ver com isso? Nada a ver, cara Nada a ver Mas eu tô querendo a sua ajuda Porque falaram que você pode ajudar a gente Tô mentindo, Zé Periqueto? Negativo Ele vai ser o cara que vai fornecer um utensílio cortante Pra gente atrás das égua-prinha Alguma coisa Ou alguma dica Alguma coisa Ou um utensílio pra gente favorecer Alguma coisa Que a gente tá precisando aí E falaram que você tem que desenrolar Nem eu não tem, pai Joga na mão aí Joga na mão aí, cara Joga na mão aí Pelo amor de Deus, cara Joga aí na mão Aqui a gente não... Não trabalha com esse tipo de coisa não, tá ligado? Cara, tu falou que você... Cê só faltou falar que dá o... Não, a gente faz... A gente faz pintura e trabalho de mecânico Só isso Vambora, vambora, vambora Tonhoca Esse cara aí tá com nada não, rapaz Meu Deus Vambora que esse cara aí tá com nada não Tá mentindo pra mim, né, Su? Vambora Tonho Vambora Tonho Mas o cara tá com nada não, rapaz Vambora Tá mentindo, né? Vambora Sonhoca Vambora Tonhoca Vambora Tonhonca Tá bebo? Pois eu que tô bebo, né? Tonhoca Vai vão, vai 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 Ah, cara que maravilhoso Rapaz, esse tempo criou um sotaque, né cara Não dá, zé Eu tô jogando Red Dead, tu criou um sotaque É, mas é, cada vez que eu falo, eu falo que você não tem se fala de uma forma diferente, porque faz... Não, vai assim mesmo, pô. Você é louco, mas não é assim, não, viado. É de ideia de tu precisar fazer o personagem. Não dá pra ficar fazendo isso, não, viado. Você é doido. Tipo, dá pra você fazer, tá ligado? Mas a trocação é insana, viado. Muito bom, tu vai ver. Você vai ver, vou fazer o seu... Estaciona essa merda aí, vai. Estaciona. Eu preciso de quatro carros. Quem que trouxe a Porsche aí? Você? Oba! Opa, boa noite. Pra buscar o bagulho já volta, Lobinho. Oba, gente, boa noite. Boa noite. Estamos querendo falar que o gerente... Onde que é? Ele se compreende aqui no local? O gerente é ela. Valeu, irmão. É ela? É ela. Qual que é o nome da senhorita? Julie. Julie, é Julie. É ela ou eu? Eu tô... Eu tô travado, mano. Tá escutando, Chachaca? Eu tô. Tô escutando, doutor. Tô escutando. Tá normal. Tá chiado, mas pode falar. Ó, doutor. Quer começar a falar, Zé Periquito? Não, é que o que acontece é... Tonhão é da fazenda, entendeu? Tonhão é da fazenda. Aí os miliantes entram na fazenda de Tonhão, roubaram Tonhão, roubaram mistura Tonhão, roubaram os porcos Tonhão. Só que nós tá atrás das éguas do Tonhão. Roubaram duas éguas do Tonhão. Não, não, não. Cada égua vale 55 mil. Ah, ele sempre fala coisa besteira. Toda vez, sabe? É eu que tô falando. Toda vez é a mesma coisa, mano. Tô falando pra você. Sua, eu venho de outro mundo aqui. É jovem roteiro. Sua. Isso é o quê? Eu também venho. Deixa eu falar pra você. Você quer um cacetente desse? Sai pra lá. Ei, lá ele. Sai pra lá. Lá ele. Olha lá ele, olha lá ele. Lá ele. Aí, ó. Deixa eu falar pra você. Você achava que era só a polícia que tinha? Não, isso aqui é pra pegar o cara que roubou as éguas do Tonhão. Não, deixa eu falar pra você. Esse cara aqui é um mentiroso, uma figa. Esse daqui me falou que ia me ajudar. Tá me ajudando a nada até agora, esse Zé Periquinho. Tô tentando. E o negócio é o seguinte, ó. Roubaram minha fazenda, dominaram minha fazenda, certo? Roubaram duas éguas prenhas minhas. Você sabe quanto que vale cada égua prenhas, meu? 55 mil. Então pronto. Então pronto. Isso não tanto prenhas. Prenhas é mais caro ainda. Mais um filhote, tá? Porque o filhote é fêmea. E eu só cultivo ébia fêmea, tá? Tá? Só isso. E roubaram. Ah, não. Passar capuz é sacanagem. Ah, o que vocês têm a ver com isso? Nada a ver. Vocês não têm nada a ver. Ah, a Júlia até foi embora. Meu Deus do céu. Ah, Júlia. O que você tem a ver com isso? Nada, doutor. Você não tem nada a ver. Deixa eu roubar esse carro verde. Não, cara. Meu carro. Falaram que a gente podia te encontrar aqui, que vocês e a gente boa iam ajudar a gente a procurar esses miliantes que o homem atuou a zégua prenhas. É, a gente só precisa do utensílio aí, cortante, pra trás do miliante que roubou as éguas do tonhão. Vocês fizeram um show desse pra pedir uma faca. Que faca, cara? Que faca, senhor? É sim, é sim, é sim. Fala, chefe. Que faca. Nós queremos aqui mais que faca. Uma faca. Não, mas é. Nós queremos cada égua do tonhão. Cada bucho de urso dá exatamente 35 mil por órgão genital do urso. É, cara, rapaz. Você sabe quantos órgãos genital do urso tem? 35 mil, tá? Então pronto. Você está errado, tá, Coringa? Você está errado. O Coringa sempre esteve certo perante o Batman, agora você está errado. É, realmente, realmente. Agora você está errado, Coringa. É, Coringa, tem como dar uma força pra nós aí? Mas o que você precisa? Até agora eu não entendi. Se você puder. O que vocês precisam? Tem um lugar mais útil e serioso pra nós conversar, pra nós poder... Você quer alguma coisa brilhante que rasga pra ele? Sim. Sim. Não, né? Vocês já foram no puteiro alguma vez? Não, cara. Para com essas coisas, não é que é ego do que eu. Você é louco. Para, não. Esse cara aí. Tá bom, tá bom. Sai fora, esse cara aí. Tá, se vocês quiserem um desse daí, vocês vão ter que ir lá. Puteiro? É o quê? Uhum, só isso que eu diria pra vocês. Ah, sim. Chega lá, tipo, em vez de você pedir uma esfirra aberta, uma esfirra fechada, você fala que você quer uma faca pra passar manteiga. Pra passar manteiga? Claro que isso. Uhum. Uma tramontinazinha. Tramontina? Só lá você vai encontrar isso aí. Vocês podem ir lá, só pede um abraço. Tipo, ir no McDonald's e comer salada. Cara, pior que deu até uma fome agora, pelo amor de Deus. Eu quero saber da minha zégua preta. Eu quero saber da minha zégua preta. Tu vai me ajudar a recuperar ela ou não vai? Boa noite aí pra geral. Alguém tá querendo o Marsoft aí? Tem de todos os tipos. Ô, Kunigão. Por enquanto não, meu irmão. Tu vai conseguir me ajudar a recuperar a minha zégua preta. Vocês aí? Precisa, não? Tu que é o maior criminoso, o maior oposto do Batman. Tu vai me ajudar a recuperar minhas zégua pretas. Mas o que você precisa dar pra recuperar a zégua não é o que você falou agora? É. Eu preciso da sua contingência. Não, eu preciso da sua contingência, do seu aval e do seu favorecer de ideias. A sua mente brilhante. O seu aval expectativo. Não, eu falei pra você, mano. O que você encontra, você encontra no puteiro. Vixe. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Chega até lá e fala o que você quer. Aí, boteiro, só. Chega lá. Se você não conseguir o que você quer, você volta aqui. Não, mas o problema é que a gente não tem grana. Cash. Bora, bora, bora. Aí você vai ter que lavar a louça. Aí não vai ter jeito nenhum, não. É. Aí não tem jeito. Aí chegou, aí não clicou, cara. É seu, né? Bora que o geras é pouco aqui, zé. Não vou perder o tempo aqui, não. Vamos lá pro 51, viado. Papo reto, viado. Muito difícil de gerar, viado. É, tá complicado mesmo. Você é louco, velho. Tem muito difícil. Aô, rapaziada. Ô, sua. Aô, Tietchan. Valeu, meu irmão. Bão? Tietchan. 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 Tietchan.